Acontece em Governador Vladares a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente. 128 pilotos de várias partes do mundo se encontram aqui na capital mundial do voo livre para a competição que colore o céu. Há pouco a gente viu imagens do Flávio, do Hector Nascimento. Nesta fase os pilotos pontuam para o ranking internacional. Balança! Este caminhãozinho que você está vendo se assemelha àqueles de mudanças, não é mesmo? E a tarefa de hoje é realmente essa, mudar. Mas não de endereço e sim de ambiente. 128 pilotos de parapente das mais diversas regiões do país e cinco deles estrangeiros trocam o calor atmosférico do centro de Governador Vladares pela altura do Pico da Ibituruna e o vento gelado no rosto no céu da região leste mineira. A Isabela Salles está mandando super bem na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente, representando as mulheres. Ela é a primeira da categoria e ocupa o quinto lugar no geral. O resultado é para deixar a família e os amigos em Saquarema, no Rio de Janeiro, orgulhosos. Eu fui participar do campeonato britânico em Castelo, Espírito Santo, e já emendei, já segui na Copa do Mundo. E aí eu vim com bastante treinamento, passei a semana aqui antes do início da competição e estou ficando feliz com o resultado. Todos os anos eu estou aqui, às vezes mais de uma vez por ano, né? E aqui é muito incrível, sempre tenho resultados bons aqui. O evento acontece em Governador Vladares, capital mundial do voo livre. Nesta fase, os pilotos pontuam no ranking internacional e ao final da segunda etapa, que acontece ainda este ano em Minas Gerais, podem se classificar para a Copa do Mundo de Parapente. O Gilmar entende muito bem dessa classificação, pois ele é o atual campeão. É claro que eu não deixaria de perguntar a ele o aprendizado que carrega depois que superou os desafios até a vitória no ano passado. A gente tem que entender que a experiência que a gente tem antes de outros campeonatos, ela favorece a gente para trazer um pouco mais de tranquilidade em voo. E como piloto experiente, que fui campeão no ano passado, esse ano eu estou usando a calma que eu usei para ganhar o título do ano passado. Eu não estou afobando, não ficando agitado, evitando ansiedade, evitando algumas coisas para poder ter um rendimento médio bom durante o campeonato aqui, atual. Eu me sinto em casa aqui, a gente tem a experiência desde 2000 que eu vou aqui, e o pessoal de Poços de Caldas também que frequenta bastante aqui, a gente se sente em casa aqui, é agradável. Antes mesmo do Campeonato Brasileiro de Parapente ser iniciado, a disputa pelas vagas já era a maior dos últimos 20 anos. Depois de decolarem aqui do Pico da Ibituruna, os pilotos passarão pela cidade de Alpercata, vão a Engenheiro Caldas e depois ficam entre as cidades de São José do Acácio e Sobralha. Eles desembarcam no distrito de Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas. Ao todo, são 70 quilômetros de prova. O campeonato é basicamente uma corrida, onde são marcados pontos de GPS no aparelho dos pilotos, então eles têm que passar demandando demarcado esses pontos, e quem faz o percurso mais rápido, com mais tempo de liderança, ele ganha. Então é uma somatória de chegada, velocidade e quem está na frente, porque quem está na frente está mais próximo de risco de não conseguir pousar e não conseguir completar a prova. Então a gente também tem essa pontuação para quem fica na frente. Os eventos são muito importantes para a cidade, eles trazem divisas, eles tornam Valadares mais conhecida em todo o mundo e valorizam a nossa montanha e as térmicas, que são únicas no mundo inteiro. Tão atento quanto esse cachorrinho, que foi flagrado pegando a brisa dos 1.123 metros de altitude do Pico da Ibituruna, está o líder da atual competição de parapente. E ele tem nome e histórico, Martinho Moraes, piloto há pelo menos 20 anos. Com tanta vivência, o que será que ele considera o maior diferencial de velejar nos ventos da capital mundial do voo livre? A condição de térmicas, o vento é um pouco mais fraco aqui em Valadares, então a gente consegue voar para todos os lados. Então para esse formato de competição nossa, que a gente faz vários waypoints, cruzando vento, é diferente, vento lateral e voando para todos os lados, é um dos grandes diferenciais de Valadares. E a condição forte de voo, condição boa de voo, povo hospitaleiro, é muito legal. Vai levar o troféu para casa? Estamos aí na luta, ainda temos mais dois dias para trabalhar ainda, ainda tem muita coisa para rolar. Boa! Muito bom! Show de bola, show de bola. É legal demais, né? Valadares, meu amigo. Aqui é voo livre, aqui você deixa. Posto de Caldas tem também, outras cidades próximas, lá perto de Belo Horizonte, Serra da Moeda, mas cá para nós, né? Pico da Bituruna é Pico da Bituruna. Desculpa, né, pai?